A gente fala agora sobre habitação, porque em Três Lagoas, gente, houve um crescimento de pessoas morando em apartamentos. A cidade é a segunda do estado de Mato Grosso do Sul, com o maior número de pessoas residindo nesse tipo de moradia. Mas, além disso, houve também um aumento no número de condomínios aqui em Três Lagoas. Acompanhe a reportagem. O último levantamento do IBGE, realizado em 2022 e divulgado no mês passado, revela que o número de pessoas que moram em apartamentos no Brasil já ultrapassa 27 milhões. Em Mato Grosso do Sul, 4,38% da população mora nesse tipo de moradia. O maior percentual de pessoas morando em apartamentos no estado é na capital, Campo Grande, que registrou 9,45% da população residindo nesse tipo de moradia. Seguida por Três Lagoas, com 6,26% e Dourados, com 5,56%. O engenheiro civil e proprietário de uma imobiliária, Niego Farias, destaca que a verticalização é uma tendência. A verticalização, tanto em Três Lagoas quanto no Brasil, é uma tendência, tá? Isso porque, o que está acontecendo? É necessidade de adensamento da cidade, necessidade de segurança para as pessoas e o aumento do custo da construção civil e dos terrenos estão fazendo com que os incorporadores estão trazendo empreendimentos verticais, tá? E isso é uma realidade em Três Lagoas. A tendência, segundo o engenheiro, é aumentar o número de apartamentos construídos na cidade, até para atender aos critérios do programa Minha Casa Minha Vida. Como imobiliário, a gente recebe bastante incorporador de outras regiões do país, tá? A gente está recebendo, para você ter uma ideia, incorporadores que querem construir 2 mil unidades de apartamentos aqui na cidade. Então, é uma tendência vir novos apartamentos, até para atender uma demanda populacional que é o Minha Casa Minha Vida. Então, a gente vê isso na cidade, a gente está acontecendo em Três Lagoas, então, cada vez mais, vocês vão ver mais apartamentos saindo na nossa cidade. E o custo de um apartamento, conforme o engenheiro, fica mais em conta do que uma residência. Sai mais barato, sai mais barato, porque no mesmo terreno, a gente consegue fazer mais unidades habitacionais. Então, o custo do terreno diminui por unidade e o custo da construção vertical acaba sendo menor do que o custo da construção horizontal. Então, sim, é mais barato e provavelmente essas unidades vão sair com um custo menor para os clientes. E é bom para a cidade, né? O adensamento da cidade é super importante para que o governo municipal consiga levar infraestrutura, levar coleta de lixo, levar esgoto para todo mundo. Então, sim, o adensamento vai acontecer em Três Lagoas. É uma questão de tempo. Está começando a acontecer. Além da verticalização que está em alta em Três Lagoas, o número de residências em condomínios também apresentou um crescimento nos últimos anos. Só para ter uma ideia, atualmente, Três Lagoas conta com 11 condomínios fechados e mais dois que serão lançados. A fiscal de caixa, Renata Tauani, mora em um condomínio em Três Lagoas. Ela conta que optou por morar nesse tipo de moradia por uma questão de segurança. Eu gosto, é mais segurança para mim, eu que tenho cachorro, tenho filho agora. Então, eu fico mais segura para ir trabalhar e deixar eles em casa. O proprietário desta imobiliária confirma os dados do IBGE e diz que em Três Lagoas houve um aumento considerável de condomínios. Muito. Nós temos 11 condomínios fechados na cidade hoje com lançamento de mais dois. A gente vai para 13. Eu garanto para você que é uma das cidades que tem mais condomínios fechados no estado. Eu acho que nós temos mais condomínios do que Campo Grande. Então, existe uma tendência de migração da população com poder aquisitivo A e B para condomínios fechados na cidade. As pessoas estão saindo da rua, das casas de ruas e indo para os condomínios. Isso a gente está vendo muito forte, principalmente de cinco anos para cá. Por que você acredita? Segurança. Segurança e qualidade de vida. Dentro de um condomínio fechado, você consegue deixar sua criança solta, assim como eu fui solto quando eu era criança. Diante da demanda, as casas dentro dos condomínios acabam mais valorizadas. Eu falo que são mais valorizadas. Então, como a procura, a demanda das casas em condomínios fechados aumentou, o valor é maior. Então, está mais valorizado você ter um imóvel dentro de um condomínio fechado do que na rua. Imóveis residenciais. Esquece imóvel comercial. Então, nós estamos falando de imóveis residenciais para moradia. É mais valorizado hoje no condomínio fechado. De todos os valores? De R$ 450 mil ou R$ 8 milhões. Mas cabe para todos os bolsos.